Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Vocês estão ligados que controle personalizado é na Stealth, né? O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, dá uma conferida no site deles. Eu garanto que você não vai se arrepender, já que tem alguns modelos muito lindos mesmo. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios da sétima semana do Deadpool. Ontem de manhã, finalmente foi liberada a skin do Deadpool e você consegue ela completando esses dois novos desafios. Só que como todo mundo sabe, ontem os desafios da sétima semana bugaram e em muitas contas eles não estavam aparecendo para serem completados. Então se você sofrer com esse bug e você não loga no jogo desde ontem, fique sabendo que ontem à noite a Epic Games corrigiu esse bug em todas as contas. Agora todo mundo já pode conseguir o Deadpool aí na conta, claro, só se você tem o passe de batalha. E manos, um assunto muito interessante que eu separei aqui também é uma teoria sobre a skin da Sky. Todo mundo sabe que a Sky é uma agente do passe de batalha. E nessa quinta-feira liberou os desafios da sétima semana da temporada, ou seja, primeira semana de desafios da Sky. Então foi liberado lá na aba dos agentes do passe de batalha o trailer dessa personagem, tá ligado? Que eu já mostrei aqui no canal para vocês. E analisando o trailer da Sky, dá para notar uma parada muito, muito interessante. Olhem só essa teoria comentada lá no Twitter pelo Nicolas Vargas. Ele escreveu o seguinte para mim. Vagab, estava vendo o seu vídeo que mostrava o trailer da Sky e percebi que, se você notar bem, o Oli é um amigo imaginário da Sky. Porque a Sky olha para o Oli e muda de ideia. E quando o Miausculo olha, o Oli some. Então o Oli, teoricamente, não existe de verdade. E mano, sinceramente, isso faz muito sentido. Se você olhar agora o trailer da Sky, dá para notar que eles estavam jogando Gengar Sky versus o Miausculo. E quando a Sky ia tirar um bloquinho lá de cima, ela olha para o Oli e muda de ideia. Então o Oli meio que ajudou a Sky a tirar o bloquinho correto. E quando o Miausculo olha na cena seguinte, só tem a Sky na frente dele. Não tem o Oli do lado dela, tá ligado? E logo depois muda de câmera. Aí tem uma câmera, tipo, olhando para os dois. E aí sim aparece o Oli de novo do lado da Sky. Ou seja, quando o Miausculo olha, não tem ninguém do lado da Sky. O Oli não aparece. Ele simplesmente não existe pelo jeito. Então, mano, essa teoria faz muito sentido que o Oli, na verdade, ele não existe. É, digamos, que um amigo imaginário da Sky. E tanto é que se você olhar no quarto da Sky, tem vários quadros. E não tem nenhum quadro com ela junto com ele, tá ligado? Se eles são dois grandes amigos, não faz sentido para mim, pelo menos, não ter um quadro, uma imagem dos dois juntos. Só tem desenhos do Oli espalhados no quarto. Então, de fato, faz muito sentido essa teoria que o Oli não existe. Ele é apenas um amigo imaginário da Sky. Só que, claro, nada confirmado. Apenas uma teoria. Então, isso quer dizer, né, que a Sky não bate muito bem na cabeça, né? Mas, enfim, achei uma teoria bacana para ser comentada aqui nesse vídeo também. Deixe aí embaixo nos comentários se você acha essa teoria, né, válida ou não. E, galera, recentemente lançou na loja essa picareta chamada Machado Codificado. Só que o pessoal percebeu que essa picareta estava com uma vantagem muito significativa sobre as outras picaretas. E todo mundo sabe, né, que, na verdade, os itens da loja não têm que ter vantagem competitiva. Ou seja, é claro, né, que se tratava de um bug, um bug apelão no caso. Tanto é que ontem, olhem só que a Epic Games comentou lá no Twitter sobre o assunto. Devido a um problema, a ferramenta de coleta Machado Codificado foi desativada. Atualizaremos vocês assim que estiver de volta. Então, quem tem essa picareta na conta, por enquanto, não vai poder usar ela por conta desse bug descoberto. Mas, é claro, que em breve o bug vai ser corrigido e ela vai voltar ao normal, né, para você poder utilizar. Mas aí você me pergunta, Vagabos, qual bug que estava acontecendo? Esse vídeo postado no Reddit pelo Xangelo, ele mostra os dois bugs muito apelões que estavam rolando com essa picareta. Um deles é que você podia correr mais rápido com ela. E o outro bug é que ela causava dano de maior distância do que outras picaretas. Olhem só esse vídeo aí. Como deu para ver, essa picareta estava muito apelona. Você podia correr mais rápido utilizando ela do que outras picaretas. E o dano que ela causava era de maior distância também. Ou seja, é claro, ela foi desabilitada por conta desses motivos. Mas eu espero que esse bug, né, seja corrigido o mais rápido possível. Assim você pode voltar a utilizar essa picareta nas partidas. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a possível extensão dessa temporada. Todo mundo tá ligado que desde a sétima temporada, a Epic Games acaba estendendo as temporadas em mais duas semanas. Porque eles lançam os desafios da prorrogação. Que você consegue estilos gratuitos e tudo mais. E essa extensão de duas semanas nunca foi um grande problema para a comunidade. Eu nunca vi o pessoal reclamar tanto disso, já que não é muito tempo, tá ligado? Mas na temporada passada, como todo mundo lembra, a Epic Games exagerou demais. E eles estenderam a temporada em mais de dois meses. O que foi muito tempo e com certeza deixou o pessoal, né, super irritado. E essa temporada, pelo jeito, vai ser estendida novamente. Só que felizmente não vai ser por tanto tempo. Vai ser novamente por duas semanas. Olhem só o que o Lipper Tiger Harper comentou lá no seu Twitter. Que nessa última atualização massiva da versão 12.30, foi atualizado dentro dos arquivos do jogo a data final dessa temporada. Se você não sabe, essa temporada era para terminar no dia 30 de abril. Ou seja, o primeiro dia da próxima temporada era para ser no dia 1º de maio. Só que na última atualização foi alterada a data final dessa temporada para o dia 15 de maio. Ou seja, pelo jeito, vai ser estendida em duas semanas também, tá ligado? Só que por enquanto, claro, isso não é confirmado, tá? Ele mesmo falou que geralmente isso acontece dentro dos arquivos. Pode não significar nada, mesmo assim. É um detalhe bem interessante mesmo para ser comentado aqui no vídeo. Então deixe embaixo nos comentários se você gostaria que essa temporada fosse estendida em mais duas semanas. Assim, né, vai ser lançado, os desafios da prorrogação e tudo mais. Pelo jeito, isso vai acontecer, né, por conta desse vazamento. Mas como eu falei, nada confirmado por enquanto. E já tem uma teoria rolando na comunidade que se realmente os desafios da prorrogação forem lançados no final dessa temporada, vai ter um novo estilo para a skin do Agente Embananado. Todo mundo sabe que na prorrogação, geralmente, três skins do passe de batalha recebem um novo estilo. Só na temporada passada, se eu não me engano, né, foram quatro skins. De qualquer forma, essa é uma teoria muito interessante. Que uma skin que vai receber um novo estilo na prorrogação vai ser o Agente Embananado, que no caso, é o estilo do Deadpool, exatamente. Todo mundo sabe que ontem lançou na loja um dos novos itens do conjunto do Deadpool, entre eles, esse gesto chamado Demotinha, que eu achei muito engraçado. E ali na frente da lambreta, dá pra ver, mano, que tem um tipo de adesivo que mostra o Agente Embananado com o vestido de Deadpool, tá ligado? Tanto é que nas costas dá pra ver que ele está usando as katanas aí do próprio Deadpool. E uma coisa que acrescenta mais ainda nessa teoria é que numa cena do trailer dessa temporada, mostra o bananão girando sua estante, acessando na sua base secreta, e atrás da estante aparece o Deadpool. Ou seja, tudo indicando que o Bananão e o Deadpool são grandes amigos. Então, por isso, tem muitas pessoas acreditando que o estilo Deadpool do Bananão, né, vai ser liberado de forma gratuita na prorrogação dessa temporada. Mas, por enquanto, isso não é confirmado de qualquer forma. Um assunto bem importante a ser comentado no vídeo. Então, se você gosta da skin do Agente Embananado, deixa nos comentários se você gostaria de ver esse estilo dele liberado no jogo ou não. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo são os desafios da oitava semana dessa temporada, que só vão ser liberados na próxima quinta-feira, mas eles já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo. E, a princípio, vão ser esses desafios aqui. Olhem só, o primeiro desafio vai ser para você vasculhar baús em pontos de referência, 10 baús no total. O segundo, para você eliminar jogadores com submetreladoras a 15 metros de distância ou menos, eliminar 3 jogadores, acertar 5 pontos fracos consecutivos enquanto você coleta material, para você voar com um helicóptero embaixo de uma ponte roxa, vermelha e azul, para você acender uma fogueira, consumir uma maçã e consumir um cogumelo, para você pousar no tubarão e visitar a agência na mesma partida, para você acertar headshot com pistolas a oponentes ou em capangas, fazer isso 10 vezes, para você vasculhar aí a espada da Sky numa pedra encontrada em lugares altos, vasculhar 5 no total, para você bloquear dano com o guarda-chuva do Kingsman, que foi liberado aí nessa última semana, bloquear 200 de dano, e o último desafio da próxima semana vai ser para você quicar numa plataforma de amortecimento em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes. Então, a princípio, os desafios da próxima semana vão ser muito simples, mas é claro, na próxima quinta-feira, eu vou trazer aquele vídeo básico aqui no canal, dando dicas para vocês de como resolver todos os desafios. E na próxima quinta-feira, como eu falei, vai ser a parte 2 dos desafios da Sky, e você, completando todos os desafios da sétima ou oitava semana, você já consegue liberar o estilo sombra e espectro, aí dessa gente do passe de batalha. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acha que a teoria que eu falei no começo do vídeo, faz sentido ou não, de que o Wally, na verdade, ele é apenas um amigo imaginário da Sky, ele não existe de verdade, tá ligado? Já que no trailer dela, na visão do Miausculo, o Wally não apareceu, e então, de fato, pelo jeito, ele é apenas um amigo imaginário, de qualquer forma, né, apenas uma teoria, então eu quero saber a sua opinião sobre isso também. E se você gostou do vídeo, deixa o like maroto aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias e novidades, para eles querem sabendo que essa temporada pode ser estendida em mais duas semanas, ou seja, os desafios da prorrogação podem ser lançados, e também aquele seu amigo que está muito afim de liberar o estilo sombra ou espectro da Sky, para ele ficar ligado nos desafios da oitava semana, antecipadamente, como eu acabei de falar aqui no vídeo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!